Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança vai Dança gatinho, dança Vem pra mim, agora é assim Ajoelhou, tem que rezar Vem no balanço com o lobinho, vem Lobiesi, lobinho, dança Vem pra mim, vai Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Vem, vou sair de balada Vou botar pra quebrar Se a gata me beijar O gatinho vai dançar Então dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Aquele abraço Aquele abraço pro meu brother, meu brother Jonas Andrade e a Sônia da autoescola, sucesso Cartinhas esfilando, macharada delirando Sentadinha com suas pernas e os pezinhos balançando Balança, pezinho, balança Balança, pezinho, balança Balança, pezinho, balança Balança, pezinho, balança Balança, pezinho, tá gostando, tá gostando mesmo Dá uma mole em pedra dura, tanto bate até que fura o meu brother Se o clima não rolar, a gatinha dispensa É do topo mais famoso que o cabra vai sentar Então senta no topo, senta Senta no topo, senta Senta no topo, senta Senta no topo, senta Vai, senta no topo é dói, meu Mas tem que sentar E ele gosta, hein? Eu sei que ele gosta Agora eu quero ver a plateia dele irá É com o lice da cueca que o pano vai chamar Então parou! Todo mundo comigo, vem pra mim! Cueca! 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 Chora, Rodrigo, chora Chora, Rodrigo, chora Ai, ai, ai Chora, Rodrigo, chora Chora, Rodrigo, chora Ai, 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 vem Ele gosta Eu sei que ele gosta Safatinho Ai! O bailão vai começar Os casais são donadinhos Beijando de mansinho No programa dança gatinho Então dança gatinho Dança Dança gatinho Dança Dança gatinho Dança Dança gatinho Dança 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 gatinho Dança Dança gatinho Dança Dança gatinho Dança Dança gatinho Dança Vem pra mim Vai, vem, é Luviesi, o lobinho do morro Pega ela, lobinho, pega Eu vou te pegar, meu amor Eu vou te pegar e vim pra ficar, hein Valeu! E logo, logo, juntinho de vocês Aqui em Sampa, galera É mais! E aí